Olá, meus amores! Estou de volta hoje com mais um remédio para você que sofre com reumatismo, dores reumáticas. É um excelente remédio natural para você. E se você também está sofrendo de artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, dores na coluna, dores nas articulações, dores nas juntas, sacajuntas todas inflamadas, doloridas, onde toca, está dolorido, está doendo. Este remédio é especial para você. Esta semana houve muitos pedidos aqui nos comentários de pessoas que moram em outros países, que não moram no Brasil, alguns aqui em Portugal, que não estão encontrando as ervas, que são as melhores que nós usamos no Brasil para acabar com dores reumáticas, com reumatismo, com dores na coluna, hernia de disco, artrite, que é a nossa erva baleeira, que é a nossa erva canela de velho, que é desse vídeo aqui, e a arnica, são as três melhores que nós temos no Brasil. Então, para você que não tem nenhum dessas três, porque aqui em Portugal eu sei que não tem, que eu já procurei, não achei nem a arnica, nem baleeira, e nem erva canela de velho. Nós só conseguimos essas ervas na Espanha, aqui em Portugal não tem. Então, eu estou trazendo esse vídeo hoje especial para você, que não tem nenhuma dessas três. Esses três vídeos que eu estou colocando agora para você, da canela de velho, da erva baleeira e da arnica, são os melhores para acabar com dores nas articulações, para acabar com dores na junta, com tudo que é dor que você tiver nos ossos, nos músculos, nos nervos, são as três melhores ervas que nós temos no Brasil. Arnica, canela de velho e erva de baleeira. E como aqui não tem, e tem muita gente pedindo, que está com dores reumáticas, artrite, com tantas outras coisas, eu resolvi hoje fazer um chá que eu tenho certeza que você vai tomar a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, na quarta dose, você não está mais sentindo mais dor. Mas você vai continuar tomando, porque você vai continuar para desinflamar, para curar, para você nunca mais me sentir dor. Eu vou te ensinar como você vai tomar nos primeiros dias, e como você vai continuar tomando, para manter a saúde aí dos seus ossos, dos seus músculos, dos seus nervos, para sempre. Ok? É muito fácil, são três ervas, que aqui em Portugal tem tudo que é lugar. A primeira é o capim-limão, no Brasil, conhecido como capim-santo e capim-cideira. E aqui em Portugal é conhecido como erva-príncipe. Tem tudo que é lugar, todos os mercados que eu vou tem, aonde você vai, tem. Então, capim-limão, erva-príncipe, para você que está em Portugal. A outra é manjericão, aqui tem muito, tanto ela verde, eu acho no supermercado, só tem aqui muda dela verde, como desidratada. Então, você vai usar manjericão, erva-príncipe, capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, folhas de louro, que aqui tem até pés de louro na rua, você vê pés grandes de louro na rua, é incrível. A gente vê muito por aí, aonde a gente está andando. Então, folhas de louro e alho, esses quatro juntos, com três doses, você já vai ter um alívio, assim, tremendo, de mais ou menos um 80%, 90%. Vai aliviar suas dores, e você vai continuar tomando, e com isso vai acabando as suas dores. Tá bom? Vou te ensinar como eu fazer o chá, é simples de fazer, e vou te explicar como você vai tomar no seu dia a dia. Coloca um litro de água para ferver no seu fogão, ou na sua chaleira elétrica. Você vai colocar agora os dentes de alho. Você vai colocar cinco dentes de alho. Os meus estão bem grandinhos, tá vendo? Cinco dentes, com cascas, não tire as cascas, tá bom? Coloque para ferver. E também vai colocar junto as folhas de louro. O resto não, tá? A erva príncipe, o capim, o limão e o manjericão é só depois. Vou pegar aqui, ó. Três, cinco folhas. Tem umas maiores, outras menores. Apenas cinco folhas tá bom. Cinco folhas de louro, com cinco dentes de alho. Tá? Se tiver grandes, não tem problema. Se as suas cinco folhas de louro estiver grandes, melhor ainda. Não tem problema não, pode deixar. Então vamos colocar agora, cozinhar um pouco, uns cinco minutinhos. Não deixe passar cinco minutos. Começou a ferver, conta aí. Cinco minutos você vai desligar para poder colocar o resto, tá bom? Então vamos deixar ferver. E daqui cinco minutinhos eu volto com você. Passou cinco minutos? Desliga o fogo do seu fogão, ou a sua chaleira. Deixa passar um minutinho só para sair esse vapor, para colocar as ervas, tá bom? Então, você vai colocar duas colheres de sopa de capim-limão, capim-cidreira, ou capim-santo, ou erva-príncipe, aqui em Portugal. Duas colheres. E o nome científico dele é este aqui. Agora, manjericão. Manjericão, para quem não conhece, é este aqui. Seu nome científico também é este aqui. Você encontra em tudo que lugar. Você pode usar tanto as verdes como desidratado. Você vai colocar também duas colheres de sopa de manjericão. Manjericão é excelente para acabar com dores nas articulações. Se tiver com as articulações inflamadas e as juntas inflamadas, você vai ver. Com poucos dias. No mesmo dia, você já vai sentir a língua da dor. Você começou o tomado de manhã. Quando for de noite, você já não vai ter a dor de ontem. Pode ter certeza disso. Esses quatro juntos aqui é um abenço. Coloca agora a ferver mais um minutinho. Pronto. Ferveu um minutinho, você desliga a chaleira ou o seu fogão e deixa esfriar. Então, daqui a pouco, eu volto com você. E você que não conhece o pé de louro, o pé de louro é este aqui, tá bom? O nome científico do louro é este aqui. Daqui a pouquinho, eu volto. Assim que você ver que já esfriou um pouquinho, já está morno, já dá para você tomar o seu chá, você vai dividir essa porção que ficou, porque ela ferveu cinco minutos antes. Aí, depois, ferveu mais um minutinho. Então, ferveu seis minutos no total. Você não tem mais aqui um litro de chá. Então, você vai dividir essa porção que está aqui em três doses, para você tomar três doses no dia. Você vai tomar uma pela manhã, não precisa ser em jejum. Tomou seu café ou tomou com o café, passou a xícara de chá. Pode ser no horário do café, com o seu lanche, já tomar como se fosse um café. E pode tomar também logo após o seu café, tá bom? Então, de manhã, uma xícara. A outra xícara, você vai tomar meia hora após o almoço. E a outra xícara, meia hora após o seu jantar. Você vai fazer isso durante quinze dias. Você, no outro dia, você já não vai estar sentindo as dores que você sentiu no dia anterior. Mas, mesmo assim, continue tomando. Faça o tratamento de quinze dias para desinflamar os seus nervos, para desinflamar os seus músculos, para não voltar de novo. Então, você toma hoje, dá uma melhoradinha. Amanhã, você para, vai voltar de novo, porque não sarou ainda, apenas aliviou. Então, você começa a tomar hoje. Toma quinze dias até desinflamar seus músculos, seus nervos, seus ossos, a coluna, parar de doer mesmo. Você aliviar o seu corpo. Então, depois de quinze dias, você vai tirar duas doses e vai continuar tomando apenas uma dose no dia, para manter você saudável, sem dor, o resto da vida. Pode tomar uma xícara. É gostoso? Eu adoro esse chá. Então, é chá de manjericão, com capim-limão, ou erva príncipe, folhas de louro e alho. Todos os dias. É uma benção. Eu tomo normalmente, sem estar sentindo dor. Sempre eu tomo uma xícara, sempre eu faço. Eu faço aqui agora, eu vou tomar com certeza. Eu já adoro chá e é excelente para desinflamar o corpo. Às vezes, está com alguma coisa inflamada que não sabe. Aí, quando acontece, a pessoa deixa, vai ficar coisas mais graves. É assim não. Estou sempre tomando, então, nunca fico inflamado. É muito bom. Está aí a minha dica, então, para você. Você que não está sentindo dor, que quiser fazer para tomar uma xícara no dia, pode fazer sem problema algum. Tanto o manjericão, como o capim-santo, o capim-cidreira, a nossa erva príncipe e a folha de louro são excelentes para desinflamar as nossas articulações, as nossas juntas, os nervos, o músculo, acabar com dores de artrite, artrose, dores da coluna, bico de papagaio, hernia e disco. Então, que dor que você tiver nos nervos, os músculos, os ossos, esses remédios aqui vão acabar com essas dores, vão acabar com essas informações. Pode ter certeza disso. Realmente, esse chá é uma benção. Ok? Está aí, então, a minha dica para você. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.